Bom, parceiro, uma dessa parte muito boa, parceiro, é dançante, porque são elementos. Primeiramente, nessa parte, a banda dos apretinhos, quando chega, chega para animar a festa. Temos distantes, meus amigos parceiros há anos, há anos, a gente se encontra mais na estrada, e eu tenho a minha moça aqui, a minha moça, a minha moça, olha aqui. Foi uma tarde de domingo, alguém perguntando por ela chegou, deixando meu coração cristão, em cima do morro de amor, eu falei, eu menti, eu chorei, eu sorri dizendo, e ela mora no meu peito, eu moro em cima a ela, e que eu fico desse jeito, pensando nos beijos, nos carinhos dela. Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela. Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela. A Carolina é a mãe dela. Obrigada. 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 Obrigada.